E agora o nosso assunto aqui na Revista Eletrônica dos Alagoanos é talento e música. Olha só que bacana, ela foi selecionada e meio aí a umas 6 mil pessoas pra gravação de um CD em Nova York. E agora ela está na semifinal, gente, olha que bacana, né? Nós vamos conversar com Pauline Alencar pra saber melhor um pouquinho dessa história. Boa tarde, Pauline. Boa tarde, Fabiola, muito obrigada. Me conta aí, eu sei que já ouvi falar muito, muito mesmo. Mas eu preciso que você me conte como foi essa sua trajetória, de quando você se inscreveu, até essa fase agora. Primeiro, boa tarde pra você e boa tarde pra todo mundo que está assistindo a gente. A primeira inscrição, aliás, o primeiro vídeo que eu enviei foi em fevereiro. Sim. Desde fevereiro que a gente vem nesse concurso. E foram mais de 7 mil, que aí eu contei lá no site, foram mais de 7 mil cantoras, que é um concurso feito especialmente para mulheres, promovido pela Avon. E eu fui passando das etapas, cantei música de Michael Jackson, cantei música brasileira também. E a etapa que eu estou agora é a semifinal. E dessas 7 mil já foram, hoje só tem 25 cantoras de todo mundo nesse concurso. E pra ir passando de fase, que a próxima fase já é a final, ou seja, já estou quase lá. Eu preciso que as pessoas entrem no site, avonvoices.com, deve estar aparecendo já na tela. A gente coloca como pode participar, né? Pronto. Aí é meu perfil. Certo. Olha aí como eu fiquei bonita, né? Ficou. Entra aí, é assistir vídeo e abaixo vai ter a palavrinha votar. Só clicar ali. Quem não se cadastrou, você cadastra. Quem já está cadastrado é só entrar com login e senha e colocar 8 pontos pra mim. Qual foi a música que você escreveu aí? Ou foram várias, né? Foram várias. A primeira foi Pão de Mel, do Zezé do Camargo e do Luciano. E é um repertório que eles passam pra gente e a gente escolhe dentro daquele repertório. E a outra foi You're Not Alone, do Michael Jackson. You're Not Alone. Linda, linda, linda. É. E aí, quando eu fui lá em Hollywood, né? Que eu já fui. Inclusive, eu quero agradecer muito a todo mundo que votou em mim. Sim, porque eu só fui pra lá, além do meu dom, né? Que Deus me deu. Foi também por causa dos votos das pessoas que votaram. Que bom, então vamos votar, gente. Vamos entrar aí no site pra ver. E essa pontuação? Ela vai ser importante também lá pra poder garantir a vitória de vocês, o sucesso de vocês. De que maneira? Bom, a próxima fase, que é a final, eu só vou pra lá por dois caminhos. O primeiro é as pessoas entrando no site e votando em mim. Certo. E o segundo é a opinião dos jurados, a decisão dos jurados. Entre eles está Ivete Sangalo, o David Peck que passou, eu acho, aí, que foi no meu ensaio. E, entre outros, jurados. Então, a decisão de quem vai pra final é uma consonância entre o voto popular e o voto dos jurados. Quando vai ser a final, Pauline? A final vai ser em novembro. A gente fica nesse período de votação até dia 26 de agosto. Ou seja, a gente tem mais de 30 dias aí pra divulgar, pra falar pros amigos, pra família. E qual vai ser a música que você vai apresentar pra lá? Já tá ensaio? Já tá disponível. A música já tá disponível. É Stand By Me, que é uma música linda, que eu adoro. Canta um pouquinho, só um pouquinho. O refrãozinho aí. O refrão da música é assim. Stand by me, oh darling, darling, stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. É isso. Quantas horas de ensaio, hein? Por dia. Como é que tá o ritmo? Tá muito corrido. Muito corrido. Graças a Deus, eu tô respirando música todos os dias. Sempre. Quando eu acordo, quatro horas da manhã eu tô lá no site, votando em mim mesmo, pedindo as pessoas pra votarem. Lá em Hollywood foi muito corrido. Eu não tive tempo pra passear. É claro que eu tava lá com foco. Não, mas a gente gosta, né? Quer conhecer um pouquinho o lugar. A única coisa que eu conheci lá era o trajeto do hotel pra o estúdio, que a gente ficou lá no Estúdio, no Universal Estúdio, aquele do cinema, só que ficou na parte da música. Imenso, né? É imenso. É como se fosse um... Não sei, não tem nada igual. É uma... Vamos supor, um estúdio de televisão. Tem... Gigantesco. Gigantesco. Tem o lado do cinema, o lado do teatro e o lado da música. Foi onde a gente ficou. E foi muito bacana, porque lá a gente... Eu comia, dormia e cantava. Tinha os profissionais pra fazer tudo pela gente, o cabelo, a maquiagem, figurino e tudo. Ah, bom demais. Foi bom demais. Muito bom. Eles tratavam a gente muito bem. Muito bem. E isso faz com que a gente fique melhor pra cantar, né? Se sinta melhor pra cantar. Não tem pressão, não tem... Foi muito bacana, muito bacana mesmo. Gente, vamos mostrar de novo... Aí, já tá mostrando, né? Vou pedir pra mostrar de novo o site, o perfil dela, pra que a gente possa ajudar a Pauline. Ah, você é alagoana mesmo? Eu sou alagoana mesmo. Nasceu aonde? Nasci em Arapiraca e fui criada em Feira Grande. Nossa. Vim morar aqui em Maceió com 16 anos. Pois é, a gente precisa que a Pauline chegue lá nessa final preparadíssima e mais segura ainda, porque já vai estar com um número bom de votos. Você tem uma média, assim, de quantos votos? Eles não divulgam. Eles não divulgam. Eles só divulgam o resultado. Nossa senhora. E aí... O coração deve estar a mil, né? Nossa, eu vou dormir pensando nisso, eu acordo pensando nisso, porque afinal de contas é um sonho que tá próximo de ser realizado e qualquer sonho, a palavra já diz, é sonho, né? Não é nada real. Principalmente num concurso com um nível desses, né? Com um nível desse. Porque a gente sabe que essa é uma das empresas de cosméticos mais famosas do mundo, enfim. E descobrir um talento vindo aqui de Alagoas. Olha, Pauline, eu só desejo a você tudo de bom. Boa sorte. Obrigada. Traga boas notícias aqui pra gente e a gente vai fazer uma campanha aqui pra você no Twitter, no Facebook, aí do Feito Pra Você. Quem quiser entrar no meu Twitter também, no Facebook, meu Twitter é arroba Pauline Adarline Alencar e o Facebook é Pauline Alencar. Você entra lá. E aí tem todas as informações, tudo que eu tô vivendo até agora. Sucesso. Muito obrigada. Boa sorte. Do fundo do coração a gente tá torcendo por você, viu? Tá, joia. Obrigada. Um beijo pra todo mundo.